Música O brasileiro é um povo que sempre procura uma saída quando a situação não está nada boa na economia. A criatividade entra em cena para continuar consumindo. Tanto que um portal da internet está virando mania na hora de comprar. Na plataforma o consumo é feito por créditos e não dinheiro. Vamos ver como funciona isso na reportagem de Alex Atanásio no quadro Falando Economias desta quarta-feira. O Bonifácio abriu este bar e restaurante há 15 anos. Em época difícil, ele precisou contratar vários serviços, mas faltou o dinheiro. Foi aí que ele descobriu na internet a plataforma X por Y. A transação funciona como um sistema de permuta. O interessado anuncia seu produto no site e procura outras empresas ou trabalhadores autônomos que queiram fazer uma troca. Aqui, nada de dinheiro. Ao invés de receber em espécie, adquire créditos e pode utilizar como quiser. Permutei painel de LED, que hoje é orçado aí 4 mil reais mês, em plena avenida Mutirão, com T9, avenida T10, em horários nobres, esses anúncios em locais nobres em Goiânia. Que se eu fosse procurar uma agência proprietária desses painéis, poderia se tornar inviável. Então, assim, é uma mão lava a outra. São duas empresas se ajudando a se firmar no mercado. É, mas nesta relação a empresa que desenvolve o sistema também sai ganhando. Nós ganhamos sobre o comissionamento da transação. Então, quando você vende um produto seu ou um serviço dentro da plataforma, nós aplicamos uma comissão por estar exatamente te proporcionando a oportunidade de pegar aquele estoque, pegar aquele serviço, disponibilizar, consumir, ganhar X, para poder consumir outros serviços lá dentro. Com dois anos em funcionamento, a plataforma de permuta já conta com mais de 1.800 empresas e trabalhadores autônomos cadastrados. No momento em que o país atravessa uma forte crise financeira, essa pode ser uma saída. A melhor coisa que existe é você possibilitar essa troca, sanar essas necessidades, sem necessidades exclusivas de dinheiro.